E a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, cometeu uma tremenda gafio hoje durante um discurso na Casa Rosada. Cristina Kirchner participava da inauguração de um centro educativo, quando deixou escapar a opinião que tem sobre os moradores do velho continente. Os europeus são meios xenofóbicos. Ao perceber o erro, tentou consertar, mas já era tarde. A gafi virou capa de vários jornais. Na África do Sul, o destaque foi a secretária americana de Estado. Hillary Clinton teve que dançar num jantar com ministros. Sem o gingado típico dos africanos, ela arriscou alguns passos. E olha só o resultado. Mas a saia justa de Hillary não foi nada se comparada à gafi do presidente dos Estados Unidos. Menos de um mês depois do massacre do Colorado, Barack Obama elogiou o filme Batman, como se nada tivesse acontecido. Disse que a mulher gato estava perfeita. As 12 mortes aconteceram durante uma sessão do filme do homem morcego. Obama foi alvo de críticas. Outro presidente que também virou manchete foi o russo Vladimir Putin. Um padre ortodoxo beijou a mão do presidente, que ficou completamente perplexo e irritado. Putin ainda tentou limpar, mas na frente das câmeras disfarçou. A chave de ouro de hoje é o ex-premier da Itália, Silvio Berlusconi, que mostrou o segredo do sucesso com as mulheres. O político foi flagrado descendo de um avião calvo, sem a famosa cabeleira com que costuma aparecer em público. A imprensa não perdoou e disse que ele usava peruca ou fazia implante. É duro, né? Ser figura pública como esses aí. Querem falar sobre a Cristina Kirchner, que deu a... A Cristina está numa rota muito complicada. Você vê que nesse evento em específico, estava inaugurando uma nota com a face da Evita. E é um caminho aí que ela, infelizmente, tem adotado. Parece perder um pouco o rumo. Tem feito declarações e tomado algumas medidas muito difíceis de se enquadrar num chefe de Estado do segundo país mais importante da América do Sul. Então, a GAF em si, talvez, seja um pouco menor, mas o ambiente no qual ela está inserida indica um... Um país que maquia dados da economia, que persegue a imprensa, que usa as malvinas para insuflar o nacionalismo do povo, que chama a figura da Evita, enfim. Aline, agora fala. Você foi mais ácida aqui no intervalo, vai, nos bastidores. Não, que a GAF é a própria Cristina, esse momento, né? Ela reúne todas as características que não são de um chefe de Estado, né? Gente, muito obrigada pela presença. Chegamos ao final e hoje é o Dia Nacional do Combate ao Colesterol Elevado, o vilão de uma série de doenças do coração, como o infarto. Tratar esse problema custa pouco. Uma pesquisa com os planos de saúde mostrou que a prevenção não chega a 50 reais por mês, enquanto uma cirurgia passa dos 20 mil. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. E é exatamente isso que fazem os idosos na Argentina. Sob ordens médicas, eles exercitam o coração dançando tango. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite.